Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim finalmente conhecer com vocês o novo Arditori Intense da Eudora, né? Gente, o Kaique me mandou lá o da Perfexel agora, mas o hidratante corporal ainda lá no Paraíso da República, caso você ainda não conheça o Paraíso da República, eu vou deixar o link aqui no box de informação, entra lá que já está vendo lá no Paraíso da República, tá gente? Então vamos conhecer aqui em primeira mão, mas antes de falar tudo sobre ele, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo e gosta de perfumaria nacional, se inscreva aí no canal, inscreva-se, super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, tá? Vamos abrir então? Estou doido para conhecer esse bonitinho aqui, gente. Gente do céu! Que frasco maravilhoso! Adora? Olha! Eu só compraria o perfume só pelo frasco, que lindo, que lindo, que lindo! Gente do céu! Será que é de... Medo de até quebrar a tampa, a tampa parece uma bola de... Aquelas mesas de sinuc? Medidona, gente do céu! Estou babando por esse frasco aqui! Olha que coisa linda! Me apaixonei! Gente, vou passar o hidratante aqui primeiro, tá? Apliquinha! Gente, que cheirinho gostoso! Ele é docinho, sim, de... Não diria frutas vermelhas, diria... Deixa eu ver aqui... Olha, espalha bem... É bem cheiroso, gente! Olha que cheiro gostoso! Bem agradável! Gente, que delícia que é o hidratante! Eu gostei! Gostei muito, tá? Não é aquele cheiro ralinho, pelo menos no começo, assim... Gostei, gente! Já saiu o docinho dele, não ficou meio que doce, só assim, não... Passou, sumiu! É um cheirinho gostoso! Gostei! Cheirinho meio que amadeirado, parece! Depois falo mais sobre ele, então! Vamos conhecer esse bonitinho aqui! Babei pelo frasco! A Eudora, parabéns pelo frasco! Arrasou! Eu acho que é um dos frascos mais bonitos que eu já vi! Pelo menos a Eudora, é o mais bonito! Eu adoro isso! Gente, é delicioso! Gente, é delicioso a saída dele, tá? É uma mistura de frutal com floral, tá? E tem um leve azedinho no meio! Nossa, gente! Que delícia! Ele não é bomba, tá? Já mostrou aqui que não é bomba, é aquele perfume... Eu creio que vai ficar com você! Tá bem perfumada! Mas não vai invadir o lugar de ninguém, tá? Eu diria que ele vai na vibe do... Do Make B Rosé, que saiu agora, tá? Porém, é na mesma vibe! Não é o mesmo cheiro, não tem nada a ver com o corpo, tá? Mas na saída lá tem uma maçã caramelizada, que é bem aberta, parecido com esse daqui também, tá? Eu não sei o que ele tem na saída dele... Mas é muito gostoso, gente! Eu gostei muito! Então, logo mais eu trago a resenha desse bonitinho aqui... Gente, eu tô apaixonado pelo frasco dele! Muito, mas muito lindo! Kaique, muito obrigado por esse perfume, gente! Maravilhoso! E caso você queira comprar, então, o Lavo Torri Intense, da Eudora, tá? Entra aí no box de informação, vou deixar o link lá do Paraíso da República... Aproveite, compra lá, tem promoção dele, lançamento... E é isso, então, gente! Quem conheceu ele, deixa aí pra mim! O que vocês acharam dele? Eu? Adorei, em começo! Dá pra ver que ele é um floral amadeirado, não é aquele amadeirado masculino... Que muitas mulheres reclamam de parecer muito masculino, tá? Não é! É um amadeirado e tem um azedinho junto... Não sei o que é esse azedinho, vou descobrir... Porém, eu amei e gostei muito da fragrância... Pelo menos as primeiras impressões que vamos ver... Projeção, fixação, né? Eudora nunca me decepcionou quanto a isso... Mas vamos testar tudo bonitinho... Maravilhoso! Lindo, maravilhoso! Olha, gente, que coisa linda! Tô apaixonado pelo próximo... Babano mesmo, pelo próximo... Lindo! Então é isso! Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem... Deixa o like no vídeo e se curtir... Se ainda não me segue no Instagram... O tia aqui no box de formação também... É Silso Santos, a dele é no oficial... Segue lá e comente aí o que vocês acham de novo... Lá no torrinho intenso aí... Quero saber o que vocês acharam... Eu já me apaixonei! Eudora, parabéns! E é isso, então... Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!